Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça isenta planos de saúde de cobrir tratamento de fertilização in vitro. E você vai rever a entrevista com a advogada Maria Cláudia Azevedo, que falou sobre guardas de filhos e o que é permitido pela legislação. Veja também, presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, nega abescorpos ao ex-presidente Lula. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o programa começa agora com uma decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, que negou o pedido de abescorpos ao ex-presidente Lula. Para a ministra, o desembargador plantonista do TRF4 não tem competência para rever decisão de tribunais superiores. De acordo com a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a decisão do desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu a ordem de liberdade considerando a condição do ex-presidente como pré-candidato, é inusitada e absurda, uma vez que se mostra flagrante desrespeito à decisão já tomada pelo TRF4, pelo STJ e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Para a ministra, mesmo depois de ter percorrido todas as instâncias do Poder Judiciário, a questão sobre a prisão de Lula tem sido ressuscitada por defensores não constituídos do ex-presidente. Nos últimos dois dias, o STJ recebeu outros 145 abescorpos impetrados por pessoas que não fazem parte da defesa técnica de Lula. Ele está preso desde abril, condenado a 12 anos e um mês pelo TRF da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Quais são as chances de uma mulher não engravidar naturalmente? Bom, muitas mulheres precisam recorrer às técnicas de fertilização para realizar o sonho de ser mãe. E sobre esse assunto, a terceira turma do STJ reafirmou o entendimento de que planos de saúde não têm obrigação de cobrir tratamento de fertilização in vitro. Saiba mais na reportagem. Muitas mulheres decidem esperar para ter filhos. Outras, mesmo quando tentam, não conseguem engravidar de forma natural. E é aí que entra a medicina, com técnicas de fertilização, que podem ajudar a realizar o sonho de ser mãe. Nos últimos anos, o que se avançou muito foi a técnica de congelamento. Nós não tínhamos esse conhecimento para congelar óvulo, por exemplo. Hoje está tranquilo o congelamento. Então a medicina está avançando. Mas, por outro lado, tem a própria qualidade ocitária, que faz parte da estrutura fisiológica, que continua igual. Então a chance hoje de uma mulher engravidar aos 40 é igual ao que tinha há 100 anos atrás. De acordo com especialistas, estudos apontam que a idade influencia diretamente nas chances de gravidez natural. E também na taxa de sucesso no caso de reprodução assistida. Levando em conta a tentativa de gravidez por ciclo mensal, uma mulher de 30 anos teria 25% de chance de engravidar naturalmente. Entre os 31 e 35 anos, o percentual cai para 20%. As mulheres entre 36 e 37 anos têm 15% de chance de uma gravidez natural. As de 38 a 40 anos, 10%. A chance de uma gravidez normal para mulheres na faixa etária de 41 a 42 anos é de 5%. Acima dessa idade, as chances são mínimas. Menos de 5% para mulheres entre 43 e 44 anos. E menos de 1% para as que têm mais de 45 anos. A chance de a inseminação resultar em gravidez em mulheres com menos de 30 anos é de 20%. Caso a tentativa seja em uma mulher entre 31 e 35 anos, a taxa de sucesso cai para 15%. Mulheres entre 36 e 37 anos têm, em média, 10% de taxa de sucesso com a técnica. Entre 38 e 40 anos, o índice cai para 7%. O percentual cai para 13 em idade entre 41 e 42 anos. Quando a tentativa é em uma mulher entre 43 e 44 anos, a chance é de apenas 1%. E acima dessa idade, a possibilidade de sucesso da fertilização é de menos de 1%. Hoje em dia, entre as técnicas de fertilização, as mais procuradas são a inseminação artificial, considerada de baixa complexidade, onde o valor por ciclo ou tentativa é de 5 mil reais. Neste procedimento, a média de sucesso é de 15 a 20% dos casos. A outra técnica procurada é a fertilização in vitro, que dobra essa taxa de sucesso, ficando entre 30% e 40%. Este procedimento é considerado de alta complexidade e é mais caro também. Cada tentativa de gravidez pode custar entre 15 e 25 mil reais. O alto custo dos tratamentos de fertilização e o sonho de ser mãe levam muitas mulheres a buscar a justiça na tentativa de conseguir o custeio dos procedimentos. Em 2015, um casal de São Paulo moveu uma ação para que a operadora do plano de saúde custeasse o tratamento de fertilização assistida. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que, de acordo com a Constituição, o plano era obrigado a cobrir o tratamento de planejamento familiar, o que incluiria a inseminação artificial. A operadora recorreu junto ao STJ. Para a ministra Nancy Andrigui, relatora da ação, de acordo com a lei e com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a técnica de fertilização in vitro está entre os procedimentos excluídos da obrigatoriedade de assistência dada pelos planos de saúde. Segundo a ministra, a assistência ao planejamento familiar cobre todo o acesso aos métodos e técnicas para concepção e contracepção, incluindo médicos e exames, sendo que a exclusão da inseminação artificial representa apenas uma exceção à regra geral e, portanto, não há qualquer ilegalidade. A partir desse entendimento, a terceira turma reafirmou que os planos de saúde não têm obrigação de custear esse tipo de tratamento. No caso analisado, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no município de São Carlos, no estado de São Paulo, quando perceberam a atitude suspeita de um homem que fugiu e entrou em casa. Ao sentir um forte cheiro de maconha, os policiais entraram na residência. Foram encontrados 650 gramas de maconha, 36 de cocaína, 35 de crack, além de balança de precisão e embalagens normalmente utilizadas para separar drogas. A prisão foi feita em flagrante e o réu foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a seis anos e nove meses de reclusão em regime fechado. A defesa recorreu ao STJ e, no pedido de habeas corpus, questionou a legalidade das provas por considerar que não havia mandado judicial e nem denúncia sobre a prática de crime na residência. Alegou ainda que o morador não permitiu a entrada dos policiais, que usaram de força física para invadir a casa. Em decisão monocrática, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar e destacou que, de acordo com o Tribunal Paulista, a ação realizada pelos policiais não ofendeu a garantia de inviolabilidade domiciliar, porque a entrada aconteceu durante flagrante delito. A ministra ressaltou que o entendimento do STJ é de que, em casos de crime de natureza permanente, a autoridade pode entrar em domicílios a qualquer hora do dia ou da noite para interromper a prática criminosa. O mérito do habeas corpus vai ser julgado pela sexta turma. Olá, neste mês de julho, durante as férias dos ministros, estamos reprisando alguns dos nossos programas. No momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça, a gente destaca os direitos de passageiros que tiveram bagagens extraviadas em viagens aéreas. No STJ Cidadão você vai relembrar casos de pacientes com doenças raras ou graves que recebem tratamento pelo SUS. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre a guarda de filhos de pais separados. Eu volto em instantes, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o mês de julho, férias dos ministros do STJ, o programa reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal. Nesta edição, você vai rever uma entrevista com a advogada Maria Cláudia Azevedo, que falou sobre os tipos de guarda de filhos previstos pela lei e qual a forma mais adequada de garantir o bem-estar da criança. Ela respondeu as principais perguntas enviadas pelos internautas. Mas antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Ninguém se casa pensando em separação. Pelo menos não deveria. No entanto, divórcios acontecem. Depois de 12 anos, Tatiana e Sandro deixaram de ser um casal. Passaram a fazer parte das estatísticas dos divorciados. Mais de 320 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Foi aí que eles estipularam a guarda compartilhada da Amanda, do Henrique e do Marcelo. Início de forma alternada, o que não deu muito certo. Nós estipulamos um modelo em que era mais picado. Eles ficavam poucos dias comigo, poucos dias com a... Tinha uma alternância muito grande. Eu falei pro papai que eu tava cansada e ele perguntou o que eu achava melhor. Aí eu disse que seria mais fácil passar uma semana na casa de cada um, porque a gente não ia esquecer mais as coisas, ou pelo menos ia diminuir a frequência com que a gente ia esquecer as coisas. E aí começamos e foi ficando, e foi ficando legal e é o modelo que a gente usa até hoje. E se manteve assim, mesmo com a chegada do Marcos, o atual marido da Tatiana. A gente pensou em como juntar todos eles de uma forma harmônica, né? Que eles pudessem conviver tranquilamente. Então pra gente foi... foi tranquilo, né? Porque... Desde sempre a gente quis montar esse ambiente de paz, assim, pra todo mundo. Eles se adaptaram extremamente rápido, extremamente rápido. E, inclusive, nas escolas, a gente, quando é chamada pra uma reunião de pais e professores, vamos os três sempre. A família faz parte de um grupo que cresceu muito nos últimos anos. Dados do IBGE mostram que, em 30 anos, mais que dobrou o número de casais que, no divórcio, optaram pela guarda compartilhada. Subiu de 3,5% em 1984 para 7,5% em 2014. Um ano depois, quando esse tipo de guarda passou a ser regra em casos de divórcio, o número saltou para 12,9%. De acordo com este advogado, especialista em direito de família, o fato de a lei da guarda compartilhada existir não é sempre predominante na decisão do juiz. O juiz vai ver a possibilidade de cada um dos genitores de exercer essa guarda, seja de modo unilateral ou compartilhado, mas ele levará em consideração, fundamentalmente, o que melhor se apresentará pra criança. É um interesse dela que deve ser um bem jurídico maior tutelado. Neste ponto, o texto da lei é claro. O tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com o pai e a mãe. Mas isso não quer dizer que os filhos vão passar um dia em cada casa, como na convivência alternada. Mas sim que a frequência com a qual visitam um ou outro deverá ser bem maior. Vale lembrar que a guarda compartilhada não é um direito de participar da vida do filho ou da filha. É um dever. Ou seja, além de dividir as responsabilidades financeiras, significa, entre outras coisas, levar a criança ao médico, fazer as lições de casa e ir em reuniões na escola. Por exemplo, por ter a guarda compartilhada, a Tatiana só pode mudar os filhos de escola se o Sandro concordar. Autorização que, na prática, não precisa acontecer para a Maria Clara e para o Pedro, filhos de Lourenço. Desde 2003, o pai tem a guarda unilateral deles. Mesmo com um clima de paz com a ex-mulher, Lourenço deixou essa regra clara na frente do juiz. Na separação, foi uma opção. Eu tentei, lutei para que, sem ter briga, mas que eu ficasse com eles por causa das facilidades e da condição financeira na época. Então, eles ficaram comigo, mas nunca teve muito atrito em relação às visitas, tanto dela quanto a minha. Não senti muito, muito por conta da boa relação que minha mãe tinha aqui em casa, ela entrava como se fosse daqui. E meu pai também entrava lá na casa da minha vó de lá, como se fosse de lá também. Então, era tudo muito entre família, não senti muito. E esse é o posicionamento familiar que o Superior Tribunal de Justiça estabelece na jurisprudência. Os ministros entendem que a guarda unilateral não impede a aplicação do direito de visitas em prol dos filhos. Ao analisar um recurso na terceira turma sobre o tema, o ministro Vilas Boascoeva destacou que o fato de os pais litigarem demasiadamente, sem facilitar a comunicação interpessoal por mera falta de vontade, não deve impedir o direito de visitas do pai, que deve ser pleno por quanto quinzenal. A guarda compartilhada foi consolidada no STJ antes mesmo de virar lei em 2014. A ministra Nancy Andrigues já declarou que a lei visou quebrar a monoparentalidade na criação dos filhos, que gera, segundo a ministra, a figura do pai de domingo. Pois é, Cláudia, nós vimos aí que a decisão do juiz sempre vai ser pensando no melhor para a criança, né? Isso, tem que ser o melhor para a criança, porque nós, adultos, somos muito egoístas, principalmente quando existe um litígio. Então, eu acho que a criança tem que ser considerada aí como o melhor bem, quem vai receber esse afeto, quem vai receber esse carinho. Os pais têm que se adequar. Determinados momentos ficam mais, determinados ficam menos, mas tem que atender o melhor interesse da criança. Olha, várias pessoas mandaram mensagens aí nas redes sociais e também no WhatsApp, expondo algumas situações, e nós selecionamos algumas. Vamos ver a primeira? É do Fernando Inocêncio. Ele explica o seguinte, diz o seguinte, A mãe do meu filho me proibiu de passear com ele, porque eu disse a ela que entraria com pedido de guarda compartilhada. A mesma alega que tem medo de que eu venha a sequestrar meu filho. Ela tem direito de fazer isso, caso eu queira passear com ele. E ela outra vez impedir, eu posso buscar ajuda policial para que eu possa passear com ele aí, com o filho? Primeiro, essa guarda foi regulamentada na justiça? Que tipo de guarda? Existe uma regulamentação de convivência? Porque eu só posso ir à polícia se eu tiver algum documento do juiz, uma decisão homologada em juízo, e dizer assim, Olha, ela não está deixando eu fazer aquilo. Ela está me proibindo de um direito que foi acordado. Então eu posso ir à polícia. Sem esse documento, a polícia vai falar, não posso fazer nada, porque quem tem a guarda é a sua esposa e tal. E vão explicar desse jeito. Temos mais situações, vamos ver? É da Marisa Souza. Por que o juiz pode negar o cumprimento de uma pensão alimentícia quando os filhos menores moram com a mãe? O que acontece é o seguinte, quando é estipulada uma pensão alimentícia, existem ritos para a gente fazer cumprir essa decisão. Ou rito da prisão, ou rito da penhora e tal. O juiz, às vezes, pode suspender ou diminuir essa pensão, no caso do pai ou da mãe estar desempregado, de acontecer alguma coisa, de parcelar, depende de cada caso. Mas a pensão alimentícia é dos filhos. Então eles precisam disso para sobrevivência. Então eles precisam, sim, às vezes mais, às vezes menos, mas o juiz não nega o cumprimento da pensão. Próxima pergunta, situação segue aí nessa questão de pensão. É do Ricardo. Gostaria de saber como fica a questão relativa aos alimentos na guarda compartilhada, onde a filha tem uma alternância de lares e ambos os pais já têm gastos com alimentação, hospedagem, vestuário e lazer. Nesse caso, não seria justo que os pais dividissem apenas as obrigações indivisíveis, como escola, atividades extracurriculares, plano de saúde? É lógico que se você ficar 15 dias com um filho e a mãe ficar 15 dias com os filhos, vai diminuir isso daí na parte de alimentação, talvez na parte de transporte. Mas as crianças vão continuar tendo gastos. Elas vão vestir do mesmo jeito. Elas vão estudar do mesmo jeito. Elas vão precisar de medicamentos do mesmo jeito. Elas vão precisar de um plano de saúde do mesmo jeito. Vão precisar de muitas outras coisas. O que a gente costuma fazer, se os pais têm a mesma capacidade, é a gente colocar as coisas fixas, como ele falou, colégio, plano de saúde, essas coisas, vamos dividir. E quando eu estiver gozando de férias, por exemplo, comigo, eu vou arcar com as despesas de férias. Quando estiver com você, você vai arcar com as despesas de férias. Então, tem que ser analisado todo um contexto, mas nunca deixar de pagar a pensão alimentícia. Porque a pensão alimentícia não é nem para o pai, nem para a mãe. A pensão alimentícia é para os filhos. Nem que essa pensão seja paga in natura, que a gente fala. Não dá o dinheiro. Mas, assim, eu divido com você. Eu pago colégio, você paga academia. Eu pago não sei o quê, você paga outra coisa. Então, sempre tem que ter um rateio dentro das capacidades, das partes aí, eu estou dizendo. Às vezes, um paga um pouco mais, um pouco menos, por causa da condição econômica que ele tem. Mas, sempre tem que pagar. Vamos para mais uma pergunta? É do Fernando. Nos casos de implementação de guarda, tanto na compartilhada como na unilateral, é obrigatória a fixação da cidade, que será considerada como base de moradia do menor, o município que melhor atende os interesses do filho? A gente faz o seguinte. A gente, geralmente, coloca o lar de referência, ou do pai ou da mãe. Claro que, se por motivo de trabalho, alguma coisa acontecer, precisar mudar, essa criança vai pedir autorização para o pai. E, caso o pai não concorde, ele vai argumentar com o juiz. Vai dizer, olha, eu não quero que a criança mude de cidade, porque ele já está adaptada, ele tem um problema de dislexia, o colégio é o melhor que atende, ou ele tem um problema, sim, os familiares estão aqui, vai mudar para um país, que não conhece ninguém, não conhece a língua. Tudo tem que ver o que é melhor para a criança. Mas não é obrigatório colocar qual é o município, qual é o estado, ou é obrigatório colocar qual é o lar de referência. Se é o lar de referência da mãe, ou o lar de referência do pai, que a criança vai residir. Nossa próxima questão é da Marina Duarte, lá de Vitória. Ela mandou pelo WhatsApp, qual a diferença de guarda compartilhada e guarda alternada? A guarda compartilhada, como eu já te expliquei, é aquele que os pais dividem os direitos, obrigações, é dividir um pouco do tempo, tentando ser o máximo dividido entre os dois, a guarda compartilhada, e a guarda alternada fica um pouco com um, um pouco com outro, um pouco com um, um pouco com outro. Então, é diferente. Ela não tem a mesma conotação. Tanto que essa guarda alternada, ela é pouco utilizada. Essa guarda alternada, ela tem que ser muito bem analisada. E o juiz, ele sabendo de tudo isso, ele vai ver o que é melhor para a criança. A última pergunta que selecionamos volta naquela questão da pensão. Vamos ver? É do Anônimo, né? Na verdade, não quis colocar o nome aí, ele é daqui de Brasília, mandou pelo WhatsApp. Tem uma filha de 11 meses. O meu ex-marido paga pensão para um outro filho do primeiro relacionamento. E nisso, ele paga um certo valor para esse filho. E para a minha filha, ele não paga nem a metade do que paga para o outro. Se eu entrar na justiça, corro o risco de diminuir o valor? Diminuir não vai. No máximo que vai acontecer é que parar com o valor do outro irmão. Vale a pena lá procurar um advogado, fazer uma planilha dos gastos desse bebê de 11 meses, ver quanto que o pai da criança ganha, ver quanto ele está pagando para a outra criança, para a gente fazer uma média. Aí a gente faz uma média. Se ele paga 10% para um, ele vai pagar 10% para o outro. Se ele paga, vamos supor, 30% para o outro, não vai conseguir chegar nos 30%. Mas aí a gente faz uma conta, vê como é que vai ser feito, o juiz vai estipular, até uma determinada idade paga tanto, depois paga outro valor. Tudo isso tem que ser analisado em um contexto. Direito não é matemática 1 mais 1 igual a 2. Tem que analisar cada caso. É isso, só tenho que agradecer a sua participação. Por nada. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver. Superior Tribunal de Justiça suspende a execução de pena de um dos donos da Skin Cariol. Eu volto em instantes, não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a execução de pena restritiva de direito contra um dos donos da empresa Skin Cariol. De acordo com o processo, Fernando Machado, Skin Cariol e outros réus representantes da cervejaria Malta reduziram o valor de impostos a pagar por meio de alteração de notas fiscais. Segundo o Ministério Público, o prejuízo fiscal foi de mais de 173 milhões de reais. E Fernando Skin Cariol foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região a três anos e seis meses de reclusão em regime aberto. Posteriormente, o TRF-3 substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços e pelo pagamento de 210 mil reais. No pedido de habeas corpus, a defesa do empresário alegou que mesmo com os recursos pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a primeira instância deu início ao cumprimento das penas restritivas de direitos. Ao deferir a liminar, a ministra Laurita Vaz destacou que o entendimento do STJ é de que é possível a execução provisória das penas privativas de liberdade, mas não das restritivas de direito antes do trânsito em julgado da condenação e considerou os recursos pendentes de julgamento. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela sexta turma. Homem preso por roubo de carga em São Paulo teve pedido de liberdade negado pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. A defesa tentou sem sucesso no Tribunal de Justiça de São Paulo um habeas corpus alegando que o homem é pai de três crianças e é o único responsável por elas. De acordo com o documento de prisão em flagrante, em fevereiro de 2018, um caminhão baú trafegava na região próxima ao distrito paulistano de Grajaú, quando foi abordado pelo acusado e três comparsas que estavam armados. Eles anunciaram o assalto e exigiram que três pessoas saíssem do veículo. O caminhão, carregado com pacotes de argamassa e porcelanato, foi levado pelos assaltantes. A polícia localizou o veículo e as vítimas reconheceram o acusado na delegacia. Ao analisar o caso, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, destacou inicialmente que, para fundamentar a necessidade da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a gravidade do crime e as circunstâncias da prisão, já que o homem foi detido logo após o roubo e reconhecido pessoalmente pelas vítimas. Em relação à necessidade de cuidar dos filhos, a ministra disse que o Tribunal Paulista concluiu que existem outras pessoas responsáveis pelas crianças. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma sob relatoria do ministro Nefe Cordeiro. E a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de anulação de falta grave a detento acusado de apologia da organização criminosa PCC. Veja na reportagem. De acordo com o processo, agentes penitenciários encontraram documentos guardados pelo preso que descreviam normas de disciplina, ética e comprometimento relativos à organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, além de ser acusado de fazer propaganda, orientar e convidar outros detentos para integrar o grupo. Foram encontradas também anotações de nomes e apelidos de envolvidos na facção. O juiz de primeiro grau reconheceu falta disciplinar grave determinou a regressão para o regime fechado, além da perda de um terço dos dias que seriam descontados da pena de acordo com a lei de execução penal. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o comportamento não se enquadrava em nenhuma previsão de falta grave e que não representava risco ao estabelecimento prisional. No STJ, a ministra Laurita Vaz destacou que, segundo a jurisprudência do tribunal, o habeas corpus não é o meio adequado para desconsiderar ou revisar a aplicação de falta grave, porque exigiria o reexame de fatos e provas, o que é proibido nesse tipo de ação. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma. Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido de suspensão da prisão preventiva do economista Jorge Luiz Ribeiro, investigado na Operação Cadeia Velha, no Rio de Janeiro. O economista era um dos responsáveis pelo recebimento de propina destinada ao deputado estadual Jorge Pisciani. Em apenas uma das operações, teria recebido mais de 11 milhões de reais da construtora Odebrecht. A ministra Laurita Vaz também confirmou decisão do Tribunal Paulista e negou o pedido de prisão domiciliar a acusado de manter idoso por 31 dias em cativeiro e exigir resgate de 20 milhões. Segundo o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não se admite a bescorpos contra a decisão da instância de origem, que negou eliminar. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho